Chega aí! Sejam todos bem-vindos ao canal Maxi Gameplay, aqui é o Max. Manos e fulanos, trago hoje pra vocês um review do mod Ingen 2, com a sua versão demo. Hoje eu vim fazer uma interação das espécies com algumas dúvidas que eu tava tendo anteriormente. E eu já passo pra vocês também o que eu achei de positivo, o que esperar da versão final, que vai ser lançada futuramente, sem data certa ainda. E eu falo também das coisas que não me agradaram muito bem, ou pelo menos que não vão fazer diferença no jogo, na versão final. Ok? Pode até ser mudada no decorrer do tempo. Vamos então aqui no sítio B. Legal essa parte do menu. Não, peraí, vamos aqui em carregar partida, porque eu já deixei uma partida salva aqui com algumas espécies. É melhor assim da gente conferir, pra não ir liberando um de cada vez. Assim planejado eu acho melhor. Bom, estamos aqui na ilha, tem 90 dinos já soltos. Liberei alguns grupos. Por enquanto, sem clima diferentes. Vamos ver como é que tá aqui. Tá beleza. Claro, vamos ver os sons também. Beleza. Aqui a gente tem algumas espécies. Eu tirei praticamente todas as árvores, só pra liberar o mod das árvores cocô. Os dinos vão produzir as árvores, né? Até na água mesmo, vocês ficam aqui, beleza? Bom, a gente tem ali nas incubadoras. Deixa eu aproximar aqui pra mostrar rapidinho. A aba, a categoria, melhor dizendo, dos babies, dos dinos bebês. E isso que eu achei meio que fora de ordem, meio desnecessário. Primeiro, deixa eu falar das coisas que eu achei positiva e aí eu volto nesse assunto. Primeiramente a grama, que eu achei muito bonita, muito leve, assim já, pra uma versão demo. Claro que deve ser a mesma grama usada na versão final que vai ser lançada futuramente. O primeiro preview que eu fiz vai estar aí no caso superior direito da tela, tá? Pra quem não assistiu. As skins, mesmo estando em baixa resolução, já demonstram ter uma qualidade muito boa. Assim, estão bem encaixadas com a movimentação de todos. Aqui temos um grupo de hidreossauros, também com skins bonitas. Olha só. E essa grama é muito leve mesmo, né? Outra coisa. As árvores, muito bonitas. Esses novos modelos de árvores. Questão de céu. Ambientação, solo, essas coisas. Tá padrãozinho. Deixa eu dar uma olhada aqui, calma aí. Por enquanto, nada de diferente no clima. Vamos torcer também que a versão final esteja em português, né? Agrada melhor. Agrada a gente assim. Olha só mais um skin. Só tem herbívoros. Eu não liberei praticamente nenhum carnívoro ainda. Depois eu explico porquê. Só mesmo a questão de estar em baixa resolução mesmo. Tá meio que skin velha, né? Parecendo velha mesmo. Mas as árvores estão bem bonitonas. Principalmente essas que os próprios dinossauros produzem. E é isso. Tudo até aqui, de tudo que eu falei, tá positivo. Olha o tamanho dessa árvore. Gigante. Tudo positivo até aí. Ou em questão de modelo de corpo também. Mas agora, a questão dos babies que eu disse. Dos dinos bebês. Que eu achei meio fora de ordem. Por quê? Primeiro porque não tem interação das espécies. Eu liberei o estegossauro bebê. E aqui eu liberei o estegossauro adulto. Podemos dizer assim. E não tem nada. Eles não... Não tem interação nenhuma. Não assim que eles vão se considerar... Se considerar como pai e filho. Qualquer coisa desse tipo. Mas praticamente não tem nada. De ligação um com o outro. São praticamente duas espécies diferentes. Olha só. Os babies estão aqui. E os estegossauros estão muito longe praticamente. Olha aqui. Trilha sonora muito boa também. Outra coisa positiva. Isso aí a gente sempre... Nunca deixa a desejar. A trilha sonora. Também os bebês Paxepalossauros. Eles estão aqui. Os Paxepalos estão até juntos deles. Pode ser até que teve uma... Pequena junção dos dois. Mas é o que eu vi. Foi falta de junção. Não tem nenhuma ligação um com o outro. São simplesmente espécies. Duas espécies diferentes. Assim olhando... Na... Incluindo no jogo. E... Uma furada maior ainda. Que talvez faça com que a aba categoria babies. Seja uma furada. É a questão do mod já ter. O mod baby. Com que faz que alguns dinos nasçam pequenininhos. Sejam produzidos pequenininhos. Deixa eu ver se tem alguma espécie aqui. Para a gente produzir. O mod não. Tranquilo dogs eu produzi só um. Depois eu mostro a skin de pertinho. Vamos ver o Coritossauro. Quando eu produzir. Vamos liberar cinco deles. Vamos ver se não vai nascer pelo menos um pequenininho. Avaliando. Demonstrando assim o mod baby. Tem muito a melhorar. Tem de a melhorar, né? Questão de skin. Olha só. Vamos ver. Eles vão se afastar. E olha só. Já temos uma diferença de tamanho aqui desse. Para os outros. Estão quase do mesmo tamanho mesmo. Mas dá para perceber que alguns estão menores e outros não. É o próprio mod baby. Que talvez não era necessário. Já que já tem a categoria baby. Não precisa do mod baby. Meio que. Acho que não deu muito certo nessa parte. Aqui os grupos. Eu liberei os dois. Para ver se tinham alguma interação. Mas não. Dividiram aqui o grupo dos. Driosauros. Com o grupo dos galimimos. Vamos passar então. Para os babies carnívoros. E os adultos carnívoros. E aí a gente já encerra. A gente tem o baby Rex. E o tiranossauro Rex. Vamos ver como é que o pai trata o filho. Ou a mãe trata o filho. Ou a filha. Bonitinho assim o modelo. Olha só. Pai e filho. Vamos avaliar como se fossem machos. Vamos ver a educação que ele vai dar para o filho dele. Olha só que educação. Dando dicas aí. De como se portar na escola. De como se comportar bem. Respeitar os mais velhos. Perfeito aí. Agora falando sério cara. Isso. Meio que. É só de enfeite. Então vamos colocar ali. Um cercado no parque. Um paddock aqui no parque. Com. Sei lá. Apenas. T-rex bebês. E no outro com o T-rex adulto. Pronto. É isso. Simplesmente isso. Não tem nada de. Não tem nada de interação entre as espécies. Porque é baby. Porque é adulto. Não tem nada a ver. Então é isso. Só queria mesmo passar essa informação. Porque. Na versão final. A gente não vai ter uma novidade maior que essa. Alguma coisa que surpreenda. Além das. Da nova qualidade. Das skins e tudo mais. Nossa. Olha que beleza de árvore. Mas é simplesmente aguardar as próximas informações. Torcer que continue melhorando. E. E retire algumas coisas. Como o próprio mod baby. E. E. E só. Porque simplesmente é só mesmo enfeite. Os babies. Não tem nada a ver uma espécie com a outra. Não quer dizer que é um bebê da outra espécie. Ou então simplesmente coloque em um mod baby. E tire a categoria baby. Assim não fica tão. Tão legal. Mas a questão dos babies foi interessante. A ideia foi interessante. Colocar aqui. As versões miniaturas. As espécies. E. Combinando. Encaixando bem o modelo de corpo. Bom. Por hoje é só. Não esqueça então de deixar o seu like. Comentar o vídeo. Se possível. Compartilhar. E claro. Não esqueça de se inscrever. Se você ainda não se inscreveu. Tchau. Obrigado a todos. Mesmo pela audiência. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu. Valeu.